Olá a todos, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo aqui das minhas raspadinhas. Então temos aqui a São Valentim, que é temática agora desta época. Aqui temos que raspar a área do jogo e encontrar este símbolo que aqui está. Vamos ver se temos então. Se encontrarmos este símbolo aqui, ganhamos automaticamente o valor que está indicado. Notas. Esta é 0,08. E as notas têm 2 euros. Baú. Vela. Um coração. Com 10 euros. Estrela. Com 5 mil. Chocolate. O ouro com 20. E um baú. Bem, pessoal, não desceu aqui o símbolo indicado. Vamos ver a próxima que é 0,07. Outra vez um baú com 10 euros. Uma borboleta com 100. E um saco com 100. Uma rolha com 2. O ouro com 5 mil. O ouro com 5 mil. Diamante com 500. Uma gaivota. Um brinde. Um balão. E um destes símbolos é igual ou símbolo indicado. Muito obrigada por assistirem. Vou botar os outros. Um abraço. Um abraço. Um abraço.